Quatro homens tentaram furtar uma empresa de máquinas e ferramentas agrícolas na zona leste de Ribeirão. Imagens de câmeras de segurança mostram a ação dos ladrões. Um carro se aproxima, sobe na calçada e manobra até ficar com a traseira de frente para o estabelecimento. O veículo acelera de ré contra a estrutura. O grupo consegue invadir o local, mas o alarme dispara e os suspeitos fogem sem levar nada.